Agora vamos lá! Eu falo o Lula do Tchau! Vivo! Moçana! Vamos buscar o Vivo! Aqui, comida típica peruana. Um monte de gente, super legal. Agora eu vou tentar de novo mostrar lá, que agora voltou a imagem por algum motivo. Do outro lado é a Catedral. É muita luz, acho que não vai nem dar pra ver, mas enfim... Lá pra cima é o Cristo Branco. Um pedidinho a gente mostra legal. Ali é a Universidade de Fusca e a Companhia de Jesus. Quando terminar a janta vai ser mais tarde, porque aqui é duas horas ao menos que o Brasil. Eu vou tentar fazer a transmissão lá debaixo da praça, ok? Beijo no coração, família Pax. Estamos aqui nas energias. Então, boa noite! Beijo! Espero vocês aqui com a gente em sintonia. Namastê! Aloha! Namastê! Aloha! Muito bem! Bem, conseguindo, En seguida, queremos presentar, desde o Provincia de Canchis, Eusco, com vocês, a dança Paras, ou Dança de Invocación a la Lúcia. Adelante, mais escuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saúde! 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 É isso aí, a dança da chuva. A dança da chuva. A dança da chuva. E agora tem o chão. Beijos, namastê família Pátios. Estamos aqui ao vivo no Peru. É bem tarde da noite no Brasil. Estamos aqui acabando de jantar. O pessoal está tocando música ao vivo. É bem tarde. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Aplausos 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 Música Música Família Paksa aqui, a gente acaba a transmissão agora Há oito anos eu não vim aqui nesse restaurante, adoro música ao vivo E eles lembraram que eu amo Condor Passa, então me dedicaram aí à Família Paksa Gratidão, Namastê, amanhã tem mais, amanhã nós rezamos Esse é o grupo que está se apresentando hoje É apurar um chão Gratidão, Namastê, Família Paksa Beijos no coração